bom galera seguinte estamos aqui o Brunão e hoje galera hoje estamos em Minas Gerais para gravar mais uma exploração uai eu quase falei tchê uai tchê uai tchê uai já inventa os dois já mas galera seguinte ó estamos aqui com a Rangerzona e hoje a gente tá indo atrás de uma fazenda abandonada se está abandonada a gente não sabe a gente vai descobrir agora na verdade daqui a pouco que faltar um minutinho para chegar e na moral mole como que é essa estrada aqui velho o bagulho mano parece tipo assim desertão porque não tem aquela terra seca seca para caramba quanto tempo foi de viagem mano sei lá eu acho que é porque eu dormi tanto na moral pessoal na moral eu tô precisando de um copiloto porque esse aqui ó ele só dorme velho só dorme mano foi o que umas quase cinco horas já tá aí mano cinco horinha de viagem é um casarão atrasou hoje tem dois não tá vendo tem dois é que ele também tá abandonado ó nossa parece uma mulher na nova janela né então eu vou voltar bom pessoal acho que a gente achou dois casarão abandonado fazenda assim sabe pega mano ó tem até capelinha aquela ali ó bom calma a pessoa que a gente já volta para se ele vai dar um galera o que tá acontecendo tem um bezerrinho aqui ó aqui embaixo não sei se ele tá machucado ah ele tá ele tá com curativo curativo ele tá com curativo tem um bezerrinho bem aqui ó bem aqui embaixo aqui ó só que acho que é mãe é mãe ela tem teto ó ela tá puta tá pistola mano mano segura aí Bruno não segura aí para curar eu vou para mim concentrar relaxa filha não vou passar em cima do seu bezerro não rapaz o bagulho é o bagulho também ó ela ficou em cima do pessoal aí tá lá mano cara de medo é porque não tem para ver pessoal ela vem correndo assim ó eu achei que ela pula aqui em cima do carro mano é uma pica presença que ela trocar é a ele tá ali na frente tá ali ai vamos lá pessoal vamos ver ó namorado cruza o dedinho aí porque é cinco horas de viagem e o casarão é muito louco mano tem que dar certo vambora o Bruno já vai chegar assim uai moço uai moço vambora vambora vai galera como é que vocês estão suave galera seguindo o vídeo de hoje é mais um vídeo de coração como vocês tanto gostem hoje galera antes de tudo deixa eu mostrar pra vocês quem está aqui comigo Brunão mentira Tony Stark filho aqui o bagulho Brunão Stark chama Brunão Stark eu vou até arrumar uma barbia deixar aquele cavanhaquezinho tá ligado deixar o Brunão Stark e aí família saudade de vocês cara de você não tava com muita saudade não beleza então beleza ah mano gravando não gravando você fica me incomodando em casa me incomodando na academia nada muda o pessoal acha o que é o Bruno não participa do vídeo nós tretou todo dia todo dia esse cara é o meu karma diário o pessoal independente de gravação não tem que ficar suportando esse cara velho ó cara mas galera seguinte ó eu e o Bruno a gente tá aqui em Minas Gerais inclusive eu queria mandar um beijo para todo mundo que é de Minas Gerais ó um beijão para vocês povo lindo povo maravilhoso e hoje galera hoje a gente tava gravar várias fazendas acabamos chegar na primeira inclusive tem uma outra lá e a principal que a gente veio atrás que eu coloquei a localização errada não está aqui a gente vai atrás dela ainda mas ele já vai gravar essa aqui para você é a gente acabou encontrando o pessoal é dois é como fala um senhor e o não sei se é filho dele não sei eles estavam por aqui na no pasto cuidando das vacas que não é filho ele falou para nós que ele não tem filho ele é o que docinho do cara do nada vizinho aí é conhecido conhecido pessoal e aí eles contam um pouquinho da história mas eu particularmente eu não sei eu não lembro a ele falou um pouco da história você lembra falou um pouco ele falou até o nome do pessoal que morava aí o sobrenome mas eu acabei esquecendo o que ele comentou é que onde a gente tá vendo que são tudo morro aqui antigamente era tudo plantação de café isso e aqui era o terreirão já aqui já era o terreirão tem de frente para casa aqui ó de frente e eles saíram daqui para ir para a cidade por conta do altos roubos e por maldade que acontecem por aqui entendeu é porque como vocês viram ali pessoal a gente acabou passando por algumas vagas que nem essas vacas mano tem um valor né até eles ficaram com receio mas eles viram que a gente não se levantava quando uma intenção uma intenção né só queria gravar o lugar aí deixar de boa mas o pessoal aqui tem muito muito receio quando tem algum movimento meio estranho ele já vem e aí pode dar um ruizão tá ligado mas pessoal vem deus nas criancinha que vai dar tudo certo não já deu já já deu é que porque eles falam assim que pode chegar alguém achando que a gente tá fazendo algo de errado é aí mas ripa na chulipa vambora vambora se liga só pessoal uma coisa quando a gente tava conversando com com Lázaro uma coisa que eu fiquei olhando muito é a estrutura da casa tá cheia de estrelas você reparou olha nossa eu tinha reparado isso aí na estrelinha mano parece algum bagulho do exército não parece eu fiquei pensando falei não será que tem alguma coisa a ver com o exército essa casa mano parece ser que era de militar não sei talvez vai saber né algo do tipo e aqui pessoal como o Bruno falou aqui era terreno de café onde o pessoal secava depois colhia e tudo mais porque era tudo tudo plantação aqui ó de cafézinho e ela tem as mano imagina quantos anos tem essas esses murinho aqui ó coisa mais linda esse aqui é mais antigo esse pau que aqui é aquelas pedras tudo empilhada mesmo é de pedra a pedra mesmo e inclusive toda essa informação que ele falou faz sentido que eu não sei se você já reparou mas que todo mundo planta café no morro assim mesmo sim na caída né gosta de ficar em morro assim tá ligado por que será a não sei cara isso que eu já trabalhei em plantação de café eu nunca tive a audácia de perguntar assim por que que você se planta no morro só para fazer mas sofrer para apanhar mas galera se liga nossa tá cheio de abelha então isso que eu tava fitando parça tá cheio de abelha e aí pode dar ruimzão tá ligado vamos lá Bruno vamos lá o que não mata engorda tá ligado e se engordar pelo menos vai ser proteína mano parça falar para você eu tô em pedrado pai se a abelha tentar me picar que ela vai bater na pedra tio deixa ela vai quebrar o ferrão dela ó galera se liga o que a gente tava falando de estrela toda as estrelas tudo em cima das janelas ó nossa sabe que isso aí o que é um singulismo que ó o Brasil ele é pinta 1 2 3 4 5 a próxima copa vai conquistar o hexa e depois a última copa vai ser o que é o app daqui a porta você escutou isso hoje não tem filho da o que é isso acho que foi uma porta batendo cara que susto viado é que vai tão tempo que ele que não grava não grava mano já tô com medo já viado então entrar vamos embora vai na frente não eu vou mano eu vou pôr tem que tomar cuidar com cobra aqui não aqui vai ter cobra pai e o caminho é a toa né e parece aqui sei lá a gente tá gravando só rapaz é grande em sabe que eu acho eu acho que essa casa que ela foi ela foi restaurada eu também acho mano tô achando que ela foi restaurada em algum momento ah inclusive ele falou né o lazaro comentou ele disse que não é tanto tempo de abandono que tem aqui sim pode crer ele explicou falou não é muito tempo assim que foi abandonada dá pra ver as telhas novinha essas telhas são novas ó essa madeira aí ó nova tá ligado cara não é muito antigo essas aqui a casa ela é antiga mas ela foi restaurada nossa e bonita essa sala em mano porra pra caramba você já chega numa sala mais bonitona os cabideiros você pendura as roupas mas sabe o que que eu tô achando estranho pelo menos nunca tinha visto casa assim mas tipo não sei mano tá parecendo ser uma casa 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 tipo casa eu não sei explicar não acho que é uma casa mesmo porque acabei de ver a cozinha a cozinha fica aqui nessa nessa coisa aqui ó eu acho que a cozinha né você achou que era tipo um depósito zão é tipo alguma coisa que as pessoas vêm guarda os bagulho para os cavalos para as vagas e tal eu tô escutando barulho parça o que será que esse barulho mano e você tem e peraí ó rapidão o que é o bicho eu não sei mano tô escutando barulho eu tenho que tomar cuidado com cobra aqui velho mas se tiver uma cobra tipo embaixo desses dessas lona aqui não tá ferrado tem sela aqui ó você viu sei lá onde aqui ó vamos só por onde bruno vai eu vou seguir no c vai tem que pisar onde tá essas madeira aqui ó essa aqui tá podre em fio tá podre pra caramba mano aqui ó uma cela de cavalo ah pode crer mano mas ela já tá toda sem uns coisa em cima o estofado tal se liga essa enxada mano cadê que isso eu assustei também a pintura desse telhado aqui e a gente vai pra cá genelona grandona padrão e pra cá não pra cá não tem nada somar é só um quartinho né só um quarto não tem nada aqui dentro é que eu tô muito receio ficar pisando esse chão aqui tá tudo podre mano quer ver pra cá ou ver aquela janela ali primeiro a janela não esse cômodo vamos nesse cômodozinho já lá pro lado daqui tu reparou que tá cheio de buraco agora que eu vi mano olha o tanto de buraco que tem é pra testar a mira olha isso pessoal olha o tanto rapaz não isso aqui eu acho que é bala mesmo ou pode ser chumbinho tá ligado aham eu acho que é rapaz mas olha lá na outra parede lá vendo olha o tanto que tem assim agora tô ficando um pouco receio tá ligado tipo assim eu acho que é de chumbinho mano mas mesmo assim fio chumbinho mano o louco chumbinho é a mesma coisa que bala então e pra cá também nada grunão nada nada também uma cabine tal mas não dá pra identificar o que que era saca se poderia ser um quarto sei lá não dá pra identificar aí tem a janela que dá lá pro terreirão que podia ser um quarto de hóspede não poderia poderia lembra que aqueles casarão tem aquela questão lá que o pessoal não deixava os visitantes acessar a casa ficava mais pra parte da sala aqui da frente pode ser que seja isso aí o que é coisou aqui deixa eu ajeitar aqui pra não pegar no mic aí pra cá ó pra cá eu acho que é a cozinha ó ajeitada hein a cozinha o que que é essa ferramenta aí que tá no chão mano isso aqui eu não sei parece um prato não isso é um prato que ferramenta não é porque eu achei que era junto ah junto isso aqui dá pra ver a parte de baixo lá da casa mas tipo não acho que não tem é tipo porão é porão né é por só tá em cima só tá em cima eu acho que não tem porão nossa casa engana bem parece que é uma pequenininha de frente mano aqui ó o armário por isso que eu achei que eu achei que era cozinha aqui ó olha tem um olho olho tem um olho olho como assim ó ó ó na porta ali eu vi que tem isso aí também um olho também né será que algum simbolismo alguma coisa tipo certeza é um olho pessoal outro aqui outro olho aqui olho também o rapaz que estranho nunca vi um negocinho sei lá talvez seja algum simbolismo da família não sei Uhum. A família enxergava muito bem, né? Fica quieto, mano. Fica quieto. Ah, ali, ó. A cozinha aqui, ó. Onde fazer a comida. Ah, pode crer, pode crer. Pra cá. E pra cá o quê? Eu receio, parça, de trombar alguma coisa assim. Eu tô vendo que... Eu não sei se é abelha que tá voando aqui. É um marimbondo, sim. Marimbondo? Marimbondão. Nossa, Brunão. O quê? Tem um... Acho que é vespeiro aqui, ó, no chão, mano. Sério? Não, tipo assim, as abelhas tá tudo no chão ali, olha ali. Tá tudo no chão. Toma cuidado aí. Tá vendo? Tudo no chão. Ah, pode crer. Ai, mesmo. Eu acho que eles fizeram os ninho embaixo, o coisa deles lá embaixo. Parece que tem alguma coisinha embaixo. Ai, caralho! Brunão, você viu o buraco que tem ali embaixo? Sim, mano. Ali foi escavado, parça. Caralho, viado. Pera aí. Foi escavado, sim. Ó, fica ligeiro. Brunão, foi escavado isso aqui. Uhum. Ah, Brunão, olha aqui ali. O quê? Olha o tamanho desse buraco. O que que é isso? Brunão, pessoal, não vai dar pra vocês verem, mano. Não dá pra ver o fundo? Nossa, um buraco muito fundo. Galera, olha o tamanho desse... Dá pra ver? O que será que é isso, mano? Mano, isso aqui foi escavado por alguma coisa, viado. Isso aqui não é um poço, tá ligado? Não é tipo um poço. Não é um poço aqui. Mas não consigo enxergar nada lá embaixo. Tipo, o que que tem lá embaixo, lá? Cara, não sei, mano. Deixa eu ver. E tu tá vendo aqui, tipo, colocaram a lona? Uhum. Sei lá, meio que pra tampar? Não sei. Cara, não sei. Eu acho que tinha alguma coisa enterrada aí, mano. Tem uns osso. Mentira. Tô brincando, mas parece... Tem uns negócios brancos, mas não dá pra identificar o que que é. Ó, tá vendo aqui, tipo, não é algo tão antigo, ó. É recente, tipo. Foi escavado recente isso aí. Eu acho que tinha alguma coisa enterrada aí, mano. E o rapaz falou que não tem tanto tempo de abandono na casa. Uhum. Será que tinha alguma coisa de valor? Lembra que esses casarão, o pessoal costumava colocar as coisas embaixo, né? Mano, isso aqui eu acho que é dos casarão. É o maior mistério que a gente já pegou com casarão, mano. Isso aqui eu nunca tinha visto. Olha, papo reto. Olha isso aqui, mano. Olha o tamanho desse buraco, velho. Mano, tipo assim, isso aqui não é poço. Não é poço. Tipo, poço, primeiro que ele costuma ser fora. É. Fora da casa. E tipo... Ai, o morcego. Mano, é um buraco muito fundo. E tipo assim, poço a gente não vê o final, né? Aham. Ali a gente consegue ver o final. Consegue ver o fundo. Mano... Deve ter tipo uns... Uns oito metros. Uns oito metros, no mínimo. No mínimo. Oito metros. Foi escavado pra achar alguma coisa, certeza, mano. Certeza. Agora... Pode ser, mano. Pode ser tesouro. Tipo, ouro. Coisa do tipo. Pode ser. Pode ser. Porque região de Minas... Por que Minas chama Minas? Porque tinha muita Minas. Tinha muita mina de ouro. Entendeu? Não, tem muita mina até hoje. Não, também tem muita mina. Tem muita mina. Tem muita mina. Muito mano. As mina. Pá. Os mano. Mas sem zoeira. Não, eu tô ligado. Então, pode ser. Pode ser, mano. Eles guardavam a coisa aí. Alguém sabia. E o Equiscavou. Ou propriamente eles mesmo. Tipo, falou. Não, nós vamos ter que fugir daqui dos brudidos. Vamos levar todo o bolso do bagulho que nós escondeu. Pode crer. Pá, mano. Talvez essa casa aqui aconteceu isso. Talvez. E os caras, talvez os caras vão tentar falar, sabia do que tinha aqui. Entendeu? Nunca se sabe. Que doideira. Pô, e aí a parte da cozinha cozinha, né? Ó o fogãozão, a lenha bonita, mano. Cara, pô. Cozinha grande, hein? Aham. Caramba, que fogãozão top. A família aqui era grande, mano. Porque é muito grande o fogãozão. E eu, pessoal, como eu já morei em Minas, pra gente é muito comum e comum esse tipo de fogão a lenha, entendeu? Sim. Aí a gente, quando eu fui pro sul, era de metal, né? Aqueles moldes, né? Que você consegue movimentar. Aí quando falaram pra mim que era fogão a lenha, eu falei, isso aí? Um fogão a lenha, né? Pode crer. Tipo, não entendia. Aí depois que eu fui entender como funcionava. É, eu só tinha essa visão do fogão a lenha por causa da minha mãe e tal, meu pai. Aí depois que eu fui pro sul, que eu descobri que tem outro tipo de fogão a lenha. Que pra mim era só isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um par de fora, ó. Deixa eu ver se não tem... Nossa, que bonito, mano. Marimbão? Não, não tem marimbão, não. Mas aqui tá tudo podre, Bruno. Nossa. Deixa eu ver se você aguenta só pra misturar nesse carro. Ah, aguenta sim. Pô, papo reto. Bonito, mas na casa. Bonito demais, velho. Porque tá pro quintalzinho. Mas aqui embaixo, pessoal, aqui não tem nada, ó. É só um paredãozinho assim. Essa parte aqui de cima. E aqui é só, nessa parte de fora. Só que tem aqui ainda, Bruno. Tem esse cômodo aqui que a gente não foi, ó. É, a gente não foi nele ainda. E tem um pequenininho ali também, ó. Que eu acho que é tipo a dispensa, né? Dispensa, uhum. É a dispensa mesmo. Ah! Ui, ah! Foi na sua cara, parça. Eu ia perguntar o que que é isso, mas agora que eu descobri que é... É dali. Dali era o tipo forno, isso aí, né? Forno. Será que tem alguma coisa dentro? Não. Eu tenho um pedido tipo assim. Abre esses bagulho e do nada tem uma cobra. Olha isso, é uma cobra assim. Não. Eu achei que ia ter um bolo pronto já pra nós. Tão com mó fome. E pra trás aqui não tem nada. Isso aqui é um tanque, não é? Ah! Pô, dá onde saiu esse morcego, viado? Eu acho que ele saiu de dentro de coisa ali. Caramba, velho. Ô, fica quieto aí, mano. Isso aqui é um tanque? É um... Ah, é, ó lá. É. É uma pia, né? Uma pia. Pode criar. E aí? E aqui é realmente mesmo, ó. Uma dispensa, né? Uma dispensa. Eles deviam pendurar as carnes aqui, ó. Pra secar. Aí que da hora. Pô, pendurava bastante carne. Ah, morcego. Pelo amor de Deus. Esses morcegos, eles estão vindo pra cima, mano. Eles estão tá... Tá diferencial. Eles estão tacados, mano. O bagulho tá louco. E eu vi ali também que tem uma outra estrutura, mas eu não sei o que que é ali, ó. Esse aí, o bagulho de estoque dele, sei lá. Uhum. Alguma coisa do tipo. Eu vou ver se você comandou aqui, ó, Brunão. Vamos lá. Cara, eu vou falar pra você, mano. Eu gosto muito do Sul. Muito. Muito. Mas Minas também é muito da hora, né, velho? Ah, Minas, olha. Minas é muito da hora, velho. Ah, eu já morei aqui, né? Então, Minas, olha. Toma meu coração de jeito, sabe? Ó, Brunão, olha aqui, ó. Tem muito outro escavado aí, Luan. É que eu tô com receio desse chão. Caralho, velho. Brunão, tá escavado aqui também, velho. Igual o outro? É, ó. Tá escavado, mano. Mas não consigo... Ah, isso aqui eu não consigo enxergar. Eita, tô escavado aqui, ó. Eu acho que é pra lá, ó. Tá igualzinho o outro. Peraí, tenta levantar essa tábua aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa? É. Tenta só levantar pra ver. Não dá, não? Não dá. Não, então beleza. Aí daria pra ver pra lá. Mas eu acho que o buraco tá pra lá, ó. Tá ligado? E parece que alguém fez... Quebrou só pra conseguir entrar aqui pra poder escavar. Isso, uhum. Mano, todas essas casas... Esses casas eram antigos. Quando tá abandonado... Pessoal, você pode reparar. Sempre tá quebrado o chão. Sempre, sempre. E, inclusive, recentemente, a gente foi tentar gravar uma fazenda. Tem muita gente que não tem essa... Essa... Não sabia disso, né? Que eu tava comentando pro rapaz lá. Uhum. Quando o pessoal faz buraco ali porque guarda um tesouro. Eu não sabia. Ah, eu achei que tinha um... Um cômodozinho aqui. A gente passou pelo banheiro? Mano, eu não vi banheiro até agora. Aqui, eu acho que é um quarto aqui. Pode ser que lá fora aquela estrutura seja o banheiro, hein? Pode crer. Aqui é só um... Só um quarto. É, eu acho que eu vou... Você ouviu? Escuta aí. Tem alguém aqui com mais? Uhum. Tem alguém com mais? Não. Como assim? Pelo menos. Pelo menos, mano. Eu tô sentindo um negócio, mano. Eu ouviu... Parece um... Um gambá. Um... Não pode ser que tenha bicho aí embaixo mesmo. Isso aí é quase o mais provável que tenha, esteja mesmo. Vamos lá para de fora? Vamos. Vamos ver. Ai, meu joelho. Parecia ser daqui de dentro. Mano, eu fiquei de cara com esse buraco, velho. Isso aqui não faz sentido nenhum, ó. Nunca vi isso aqui na minha vida, parça. Mano, tipo assim, pessoal... Não, papo reto, pessoal. Na moral, ainda o vídeo não acabou, mas eu quero muito que vocês comentem. O que vocês acham? É porque... Pra mim, a única lógica é isso. Tinha algum tesouro, alguém veio aqui e escavou, tá ligado? Olha lá, de novo, ó. Mano, imagina pro cara jogar... É, agora eu tô vendo os bagulhos brancos ali, ó. Imagina pro cara jogar toda essa terra que ele arrancou daí fora, mano. Onde que será que... E cadê essa terra? É, mano. Onde ele foi parar com essa terra, mano? Será que jogou lá pra fora? Não sei. Não vai sair ali agora pra nós ver. Cara, sei lá, mano. Porque, tipo, mano... Não faz sentido isso. Não, olha aqui, nem reparou, veado. Ó. Ah, pode crer. José? José. Gessé. É Gessé. Olha aqui as marcas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É Gessé aquilo ali, ó. Ali é Gessé. Aqui é José. José Nens. Nens? É isso? Ni, Ni, Ner, Nerso. José Nerso. É 27 do 3? Data 2 de junho. Ah, aqui tava marcando o pagamento, ó. 3 mil, 39 mil e 200. Esse aqui, ó, o gentil. A data era do dia 27. Ah, pode crer. Vocês anotavam na parede, mano. Isso aqui eu nunca vi, mano. Tem isso aqui também, ó. Tá escrito aqui. Lúzio. Tem gente aí? Tem. Vamos sair, c****. Os caras, vai que os caras tá armados. Dá tiro em nós. Se derescavar aqui pra buscar desouro, imagina o que eles poderiam fazer com nós. A gente escutou o voz, pessoal. Mano, a gente não tá louco, né? Ó. A gente não tá tocando gado? Não tô tocando gado. Mas será que eu sou o mesmo cara? Não sei. Tá, briga. Aqui, ó. Ó o olho, ó. Ah, pode crer. Nas portas também tem olho. E aí, vamos sair? Mano, achei de símbolo essa casa, né? Sim, sim. É muito simbólico, né? Olho. Um poço. Eu acho que é um pessoal. Parece a voz do Lázaro, sim. Então, vamos sair, então, mano. Mano, não. Eu só não quero levar um tiro. O resto tá suave. Vambora, pessoal. Porque tem mais um negócio aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ah, eu acho que era tipo depósito, Bruno, mesmo. Eu acho. Mas e o banheiro, mano? Eles cagavam aonde? Mano, a menos que tenha destruído o banheiro, tá ligado? Não sei. Ó, a terra... Não tem nenhuma terra aqui, ó. Então, mano, como que fizeram aquele buraco aqui que fizeram com a terra, tio? Não tenho nem ideia. Porque isso aqui é a beira daquilo onde tá o buraco, pessoal. Se eles fossem jogar a terra, seria pra cá. Mas não tem nada. E deixa eu perguntar pra você, mano. O que que é isso aqui? Sabe? Isso é... Buxa vegetal. É aquele lugar que a gente toma banho? É, eu acho que é. É? Da hora. Eu acho, não tenho certeza. Aham. Ó, Bruno, tipo assim, o banheiro pode ser que ele foi demolido. Tá ligado? Pode ser, né? Pode ser que ele tenha sido demolido. Eu só vou ver o que que tem aqui, Bruno. Não, mas eu acho que não vou ter... Eu acho que é só depósito aqui. Mano, eu tô de cara. Tô de cara com aquele buraco, mano. Pera aí, Bruno. Rapidão. Tem coisa aí dentro, Lua? Nossa, tem um carro, viado. É nada. Ai, que mentiroso. Só pra mim ir lá e não vai ter nada. Olha aqui, olha aqui. Eu sabia que não ia ter nada. Não, eu acho que aqui era só depósito, mano. Ô, mas toma cuidado aí, ó. Cuidado, cabeça. Olha o buracão que tem aí, ó. Uhum. Isso aqui eu acho que eles guardavam alimento, tá ligado? Pros bois, saca? Uhum. Coisa do tipo. Eu acho que é isso. Mas dá uma hora aqui. Deixa eu só ver aqui. É, aqui não tem mais nada. Olha, tem até um capacete ainda. É, pra coisa de segurança, né? Uhum. É, mano, eu tava escutando o que você tava falando do buraco. Eu também tô muito de cara com, tipo, tipo, assim, onde, mano, é, mano, um buraco daquele tamanho, Lua, tipo, tira muita terra, mano. Muita terra, muita pra caramba, velho. Tira muita, muita, muita. Você não tem ideia do quanto de terra que sai de um buraco daquele. E, tipo, cadê essa terra? Mano, sem sentido nenhum, mano. Caraca, não sei, mano. Eu acho, eu tô na teoria que, tipo, era... Tinha algum tesouro. Tinha algum tesouro ali, alguém sabia, foi lá, escavou, tentou tirar, conseguiu, aparentemente. Tá, mas e a terra? Ah, no seu, mano. E por que que o cara ia se preocupar em esconder a terra? Mano, eu fui picado por algum bicho. Picado aonde? Aqui, na perna. Deixa eu ver. Cobra? Eu acho que não é cobra, não. Não, se for cobra pequenininha, você se lascou. Deixa eu ver aqui, vai dar pra ver. Vem aqui, mano, picado. Ah, Deus, esse bicho é um formiguinhinho. Nova do tipo. Não sei. Não, não. Tá suave? Tá, tá de boa. E aí, você curtiu? Mano, misteriosa, mano. Misteriosa a casinha, mano. Bagulho bizarro. E eu tô, mano, até agora eu tô meio de cara, curiosão, pra saber qual é que é do bagulho, tá ligado? Eu também, eles... Se eu trombar o Lázaro de novo, vou perguntar pra ele. Perguntar pra ele, vai que é alguma coisa, né, mano? Tipo, sei lá. Mas é isso pro não. É isso, mano. Tamo junto. Bora pra próxima? Bora pra próxima. Então, marcha. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, inscreva no canal, compartilha com todo mundo. Tamo juntão. E, na moral, comenta muito aí o que vocês acham que deve ser. A minha opinião continua sendo a mesma. Que tinham com o tesouro, foram procurar, talvez acharam, talvez não. Talvez, talvez eles foram tentar achar e ninguém mais achou eles. Boa. Bora. Boa. 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 Obrigado.